Música Essa é a CT40 da IPC Brasil que você encontra aqui na Dutra Máquinas. Uma lavadora de pisos automática também, certo? Certo. Incrível. Então, o conceito desse equipamento é a lavagem automática do piso. Então, como é que funciona? O equipamento vai jogar água no piso através desse tanque de água limpa. A água é depositada no piso. Esse cabeçote com uma escova vai abaixar, esfregar o piso. A água suja que está passando para a parte traseira da máquina é recolhida através deste rodo que vai depositar a água no tanque de água suja. Muito bem. E aí, para escoar a água do tanque de água suja, a gente usa... Isso, essa mangueira. Essa mangueira. Através dessa mangueira, eu escoo a água no ralo. Ótimo. E aqui tem um painel de controle. Isso, painel bem simples, com apenas dois toques você faz o equipamento funcionar. Não requer nenhum tipo de habilidade para isso. Qual é o rendimento, Bel? Esse equipamento chega a lavar até 1.800 metros quadrados por hora. Ele faz o trabalho de até seis pessoas. Indicado para usar aonde? Em qualquer área industrial. Essa máquina é uma máquina com uma pressão de escova suficiente para a lavagem em uma área industrial, de um piso bastante sujo, tá? Tá, então não é mais para uso hobby de maneira alguma. Não, esse é um equipamento para uso profissional e industrial. É uso profissional e industrial e ela tem garantia. Garantia de um ano. Garantia de um ano. Isso. Muito bom. E você encontra, claro, aqui na Dutra Máquinas, que como a gente sempre diz, é a marca das melhores marcas. E você encontra, claro, aqui na Dutra Máquinas.